Olá, sou a Irina Semirnova, sou russa. Há um ano que vivo aqui em Portugal, antes fui bem na Rússia, e trabalhei lá em dois teatros com uma atriz. Também fiz musicais e fiz telenovelas. Sou capaz de cantar, tocar piano e dançar. Sou uma mais-valia para uma agência ou para um produtor, porque tenho grande facilidade em decorar textos. Sou muito expressiva e gosto de trabalhar. Por isso estou aqui e quero ir consigo para a frente. Obrigada! Música 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 Música